Olá meus amigos, olá minhas amigas, bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui na fábrica do Moab Motorhome Viemos aqui para... ele está trocando as... trocando os parafusos da placa solar, né Moab? Gente, olha só, o secretário está aqui, olha só como que está a empresa do Moab o tanto de carro que está aqui, a gente está aqui apenas fazendo a troca dos parafusos da placa solar e vou mostrar a vocês como que está aqui a fábrica, olha o Juliano, tudo bem? Opa, não pode parar mesmo não, hein? Como que está aqui a empresa do meu amigo e olha lá, aqui a bancada que ele trabalha, tudo do meu jeito a empresa dele está cheia mesmo de carro, lotado dá uma olhada e ainda tem mais para chegar, gente essa daqui é uma Sprinter também essa daqui é uma Ducato Ambulância, já está... não sei se já está começado o projeto ou não, essa daqui já está bem feita já está bem encaminhada, está fazendo esses trabalhos aqui nela já pegou ela já pela metade já, ela já estava bem adiantada essa daqui acho que vai estar fechada, toda fechada, não tem como mostrar a vocês a nossa está terminada, está apenas trocando os parafusos lá da placa solar mas está bonita aqui a empresa, está bonita a empresa aqui, hein, Moab? Deu uma mudadinha, né, Paulo? Ixi, rapaz, está lotado aqui, hein? Está estradeira, tá? Que benção! É! Bom dia! Bom dia, bem-estar! Olha, gente, essa daqui é uma ambulância acho que o Moab vai ter que tirar quase que tudo isso daqui não sei se ele vai reaproveitar esses móveis e aqui vai ficar igual a minha vai tirar essas coisas daqui e vai deixar a vicha linda, linda, linda gente olha que barracão bonito que o Moab está agora lotado e ele está ali na frente, ali, negociando mais trabalho, né, Juliano? Sim, senhor, tá? Fazendo, tentando fazer mais uma venda ali É, tem um proprietário de uma master ali que está negociando com ele negociando, então, já está praticamente feito só estão detalhes de acertos de... fazemos os acertos de pagamento Olá, meus amigos! nós estamos aqui fazendo um reservatório de água para uma longa viagem, não é, Juliano? Exatamente, isso aqui vai fazer água para viajar bastante dinheiro Exatamente, o Moab está aqui fazendo a entrada de água, né, Moab? É E essa caixinha aqui, a bichinha, vai nos dar uma autonomia de água muito boa na estrada Então, vamos acompanhar mais esse vídeo e vamos ver aqui o trabalho maravilhoso do meu amigo Moab Olha lá, ó E a bichinha está aqui, ó Olha, gente, nós temos uma viagem programada, né, Moab? É, é Uma viagem mais longa E o Moab está aumentando a autonomia nossa de água Ele está Utilizando essa caixa aqui como uma caixa de água limpa, né, Moab? É, isso aqui é água potável, né? Água potável Para a gente ficar mais tranquilo na estrada Não que lá não tenha água à vontade Mas sempre um pouco mais é bom, né? Está aqui, ó E aí